Vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, boa noite. Boa noite, Denise. Eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com os amigos do Jornal da Gazeta. É, próximas eleições, mas vamos falar antes da PEC da Anistia. Ela ficou engavetada um ano, porque houve uma reação muito grande, negativa, no ano passado. Aí saiu junto com várias outras pautas que estavam na gaveta também. Ela também passou pela CCJ, comissão especial, e se esperava uma votação urgente. De novo, uma repercussão muito negativa, inclusive porque ela queria ampliar os benefícios para os partidos que não cumpriam cotas, viabilizando a utilização de recursos, recuperação financeira dos partidos. Isso é perdão para aqueles que não cumpriram a cota mínima de recursos para candidaturas de pretos e pardos nas últimas eleições. O perdão em tese chegaria a 23 bilhões, não houve adesão nem do Senado, essa urgência toda da matéria, mas na verdade mostra que não houve capacidade nas últimas eleições de cumprir as regras, né? Exatamente, e as regras existem para ser cumpridas e a Justiça Eleitoral, quando decidiu que não foram cumpridas, aplicou sanção, aplicou a multa, né? E a ideia da PEC, ela não teve aí uma grande adesão da população, da sociedade, por isso voltou para a gaveta em algum momento desde o ano passado, mas a preocupação é essa, quer dizer, tem cumprir regras ou não tem? E quem não cumpre regras depois pode ser perdoado? Tem um raciocínio, Denise, que eu acho interessante, que diz que todo o dinheiro que entra nos partidos políticos é dinheiro público, dinheiro dos cofres públicos. Então o raciocínio é, como é que eu vou pagar uma multa se eu recebo dinheiro público? Quer dizer, eu vou usar o mesmo recurso público que eu recebi para pagar multa? Esse é um raciocínio. E aí alguns deputados estão vendendo essa ideia, né? Dizendo, olha, vamos fazer neste dia, porque eu vou pegar dinheiro público para pagar a multa para o poder público, então não faz sentido. Eu não penso assim. Eu acho que se eu recebo o fundo partidário, a verba pública, e eu vou ter que descontar um pedaço para pagar a multa, significa que vai sobrar menos. Vai sobrar menos para fazer coisa errada. Então a gente tem que dar exemplo. Quem não cumpre a lei tem que pagar a pena. Teria menos recursos para essas eleições, e nessas eleições são mantidas as cotas novamente, tem estímulo inclusive para a participação de mulheres, né? Sim, com certeza. Vamos lembrar que a lei, aí não precisa nem de emenda, a lei diz, exige, né, um mínimo de 30% de participação para cada sexo, é o que diz a lei, então para as mulheres. E aí o TSE, através de construção jurisprudencial, decidiu que, já que tem que ter 30% de candidaturas femininas, então tem que ter no mínimo 30% de dinheiro para as mulheres. Em relação às candidaturas de pretos e pardos, como você diz, o dinheiro tem que ser proporcional. Se eu tenho lá uma chapa de 10, 20 ou 30 candidatos a vereador, já que a gente está falando em eleições municipais, e 50% dessa chapa se autodeclara, quando vai preencher os formulários eletrônicos, se autodeclara preta ou parda, então o TSE decidiu que o dinheiro tem que ser na mesma proporção. E é isso que os partidos não estão gostando, porque os partidos querem apostar naqueles que eles acham que tem maior viabilidade, independentemente da raça, independentemente do sexo, do gênero, né? Querem fazer o que eles quiserem com o dinheiro. A gente sabe que toda a estrutura é montada, na verdade, para evitar uma renovação política, porque mesmo a liberação de recursos de candidaturas, independente de homens ou mulheres, de quem está entrando na política agora, tem menos tempo e menos condição financeira de lançar o nome, né? Com certeza, e aí os partidos acabam caçando, né? É uma palavra ruim, mas é caçando mulheres para serem candidatas, e aí entra a história das candidaturas laranja, né? E aí tem caçação de chapa inteira, porque a candidatura laranja foi utilizada pelos partidos. Nessa PEC tem um ponto positivo, que o que está acontecendo na prática, Denise, é que a Justiça Eleitoral tem caçado chapas inteiras de partidos, mas dentro da chapa eleita tem mulheres. Então, aí também não faz sentido. Eu aplico a sanção de caçar a chapa, porque o partido não cumpriu a cota mínima, mas dentro da cota mínima eu estou caçando mulheres. Então, na PEC diz que quando isso for acontecer, aí não caça a mulher. Esse é um ponto positivo. Agora, quando tem que ficar definidas as chapas para as prefeituras, candidatos aos prefeitos e vices, e quando começa a campanha efetivamente? Nós estamos em período de pré-campanha eleitoral, a lei diz que as convenções para a escolha dos candidatos são de 20 de julho, mês que vem, até 5 de agosto. Então, entre 20 de julho e 5 de agosto, todos os partidos têm que fazer as suas convenções e decidirem as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores, a chapa de vereadores. E aí, realizada a convenção, pede o registro para a Justiça Eleitoral e a campanha eleitoral e a propaganda eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto. Agora, tem um tratamento diferenciado, não é? Porque os candidatos a prefeito, os pré-candidatos, podem dar entrevistas, podem participar de sabatinas, mas os candidatos a vereadores não podem. É, na verdade, até podem, mas aí as emissoras de televisão, de rádio, elas têm que convidar vários partidos também, né? Quando é a sabatina, pode ser um só, desde que convide um mínimo, né, daqueles que estão aparecendo nas pesquisas. Nas candidaturas proporcionais de vereadores esse ano, pode convidar também, mas aí você não pode convidar de um partido só, você tem que convidar de vários partidos, normalmente aqueles maiores expoentes, tem muita cidade que faz isso. Mas mesmo na campanha boca a boca, não se pode falar que é candidato, né? Ah, sim. A gente está brigando nessa fase agora de pré-campanha, porque a lei diz, o artigo 36 e 36A da lei das eleições, diz que nessa fase de pré-campanha, os pré-candidatos podem pedir apoio, e a lei usa expressamente essa palavra apoio. Então, me parecia possível alguém vir nas suas redes sociais, ir nas suas redes sociais e pedir apoio. Olha, eu conto com o seu apoio, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, sou pré-candidato, se apresentar e pedir apoio. Mas a justiça eleitoral, principalmente o TSE, inventou uma moda que chama palavras mágicas. Então, quem tem usado essas palavras mágicas, agora, nesse período de pré-campanha, está sendo multado. A multa é de 5 mil reais, mínimo. Então, é bom tomar cuidado. O que são as palavras mágicas? Alguma coisa do tipo, vamos juntos nas eleições, venha junto com essa proposta, venha junto com esse grupo, alguma coisa que junte essas palavras fazendo referência às eleições de outubro. A justiça eleitoral, juntando isso, tem entendido que isso é propaganda eleitoral antecipada e aplica a multa. Mas os pré-candidatos à prefeitura estão fazendo isso explicitamente, né? Exatamente. Então, dentro do artigo 36 e 36A. Essa jurisprudência não é nova do TSE, ela foi criada a partir das eleições de 2022, mas eu acho que está havendo algum exagero. Porque se a lei fala, Denise, é o artigo 36 e 36A, pode pedir apoio. O que a lei diz que não pode fazer? Pedido explícito de voto. Agora, a lei fala, pode pedir apoio. Então, se o pré-candidato, como você está lembrando, vem e pede apoio, olha, eu quero apoio às minhas ideias, né? O meu plano de governo, eu quero o seu apoio, eu conto com o seu apoio. Se a lei diz que isso pode fazer, então me parece que é um pouco de exagero da justiça eleitoral aplicar a multa nesses casos. E ainda não pode ter doação de dinheiro? Não, ainda não. Você pode ter a vaquinha eletrônica a partir de 15 de maio, para as empresas registradas no TSE. E esse dinheiro, por enquanto, vai ficar lá. Quem quiser doar, quem candidato que já fez, pré-candidato que já fez a vaquinha, contratou essas empresas que estão credenciadas no TSE, o dinheiro fica parado lá. O dinheiro só vai ser liberado na conta do, então, candidato a partir de 16 de agosto. Então, é um tempo curto para divulgação, que é o que eu falava dessa renovação política. Agora, tem novidades também em relação às regras, da questão da utilização de inteligência artificial e o uso das redes sociais. Aí, vamos dizer se vai ser aplicada de fato, porque, inclusive, essa questão da propaganda de pedir apoio não está valendo muito, não está valendo para todos, pelo menos. É, com certeza. Vamos lembrar que as resoluções são feitas pelo TSE. O TSE tem procurado só fazer algumas modificações. Antes, fazia novas resoluções para cada eleição. Então, agora, as resoluções desse ano de 2024 foram feitas algumas, alguns aperfeiçoamentos só. Então, não são resoluções novas, mas tem aperfeiçoamento em relação à utilização, uso da inteligência artificial. Por exemplo, quem quiser usar, pode, mas tem que avisar. Não pode usar a inteligência artificial sem que o eleitor, quando vai ver essa propaganda, não saiba. E deepfake, deepfake, evidentemente, é proibido. Agora, as redes sociais, de qualquer modo, tem uma certa preocupação. O Google não quer anúncio. Não quer anúncio justamente para evitar essa responsabilização, não é? Porque a resolução deixa bem claro que, além do pré-candidato que, eventualmente, infrigir as regras, se a rede social, se essas grandes big techs não cumprirem a ordem de retirada de uma página, retirada de uma postagem, num tempo que a justiça eleitoral acha oportuno, acha devido, elas também podem ser responsabilizadas. O que eu não acho errado. Quer dizer, se a justiça eleitoral dá 6 horas, ou dá 12 horas, ou dá 24 horas para cumprir, tem que cumprir. Não adianta dizer, ah, eu tive problemas técnicos, porque uma postagem que fique vários minutos, vamos contar em minutos, à disposição, causa um prejuízo político eleitoral muito grande. É, vai ser compartilhado, inclusive, pelo WhatsApp. E, para finalizarmos, teve aquela decisão do Congresso, que, em princípio, liberaria fake news, mas não é exatamente isso. Era uma questão muito específica, né? É, na verdade, não é bem... É o que a lei fala, né? É fato sabidamente inverídico. Então, quem reclamar tem que provar que o fato que foi divulgado contra si é sabidamente inverídico. Se houver algum tipo de dúvida, então, não é sabidamente inverídico. Aí, essa pessoa poderia fazer uso dessa informação. Perfeito. Eu agradeço muito a participação aqui de Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição. Uma boa noite. Com vocês. Com vocês.